Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar aqui com vocês um vídeo bem rapidinho Vou mostrar pra vocês dois porta-travesseiros que eu comprei no Mercado Livre Porta-travesseiro é algo assim, bem carinho, a gente sabe que o preço não é muito em conta, né? Eu paguei R$39,00 de cada porta-travesseiro, de cada duplinha, tá? R$39,90 É R$40,00, R$20,00 cada um, né? E ele é 100% algodão, gente E eu gostei bastante, eu comprei esse verdinho aqui, que eu achei muito bonito, né? Essa duplinha aqui de verde, olha, muito bom Não é aquele algodão com... é bem fechadinho, sabe? É um algodão mais simples Mas é bom, é bonito, é costurado, gente, não é aquele empresto, aquele empresto é bem feio, né? Aquele... eu já comprei, não gostei, não dura nada Esse é costurado mesmo, tem as abinhas, deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês, olha Ele tem as abinhas, olha, tá vendo? Larga, olha, acho que quase três dedos, olha Muito bem feito Do outro lado, eu gostei bastante, que é o mesmo tecido, olha, é algodão também Muito bom, gostei demais Queria muito indicar pra vocês, gostei bastante, gente Gente, e é bem grande, olha, tá vendo? Ela é... o porta-travesseiro é bem grande E ele é todo costurado, ó, aqui com essa abinha Só aqui embaixo que não tem, porque não é pra ter mesmo Porque fica na parte da coxa, né? Gostei bastante, gente, gostei mesmo Vim aqui mostrar pra vocês, olha Vou deixar pra vocês aqui o link do vendedor Vou mostrar o outro também agora Os dois vieram perfeitos, igual Peraí, deixa eu abrir pra mostrar pra vocês Então, gente, acabei de tirar da embalagem Ó, deixa eu mostrar pra vocês Olha que bem feitinho, olha Esse é o parzinho, né? Desse daqui, que eu já mostrei pra vocês O outro é perfeito também Olha que bem feito Aqui embaixo, aliás, do outro lado É a mesma coisa do da frente Assim, tem pessoas que aqui é algodão, né? Tem marcas que fazem aqui algodão E aqui é um percal bem ruimzinho Que, às vezes, o porta-travesseiro tá tão novinho Aqui e aqui já estragou tudo Porque é de um tecido bem inferior Esse não é algodão mesmo, olha Gostei bastante mesmo Vou indicar pra vocês Vou deixar o nome do vendedor aqui, ó É dessa marca aqui, olha Imperiari, porta-travesseiro Gostei bastante Esse é mais pra um lilászinho Lilás bem clarinho Quase um rosê, sabe? Eu comprei como Como um Se eu não me engano Como um lilás claro Uma coisa assim Aí não lembro, gente Mas ele lembra bastante um rosê Mas é muito bonito Um rosa envelhecido, sabe? Mesmo Mesma coisa que o outro Igualzinho Olha atrás Ah, e deixa eu mostrar pra vocês Uma coisa que eu gosto muito Aqui, olha Tem um bom espaço Dessa parte aqui Da Da fronha Da vira Do porta-travesseiro, sabe? Pra não ficar aparecendo O travesseiro, sabe? É bastante tecido mesmo Olha o tamanho, gente Que maravilha Olha o tamanho disso Que coisa maravilhosa Que Que porta-travesseiro Incrível Gostei muito, gente Não é Como eu falei pra vocês Um algodão 200 fios 180 fios É um algodão comum É 100% algodão Mas é algodão comum Olha Dá pra você ver Que os fios É um pouquinho mais abertos É algodão simples mesmo Mas é perfeito, gente Gostei demais Olha só Como elas ficaram bonitinhas Na cama Com essa coxa aqui Olha Que a minha O meu porta Já tava muito feio Ela tem um pouquinho De verde Olha Rosé Olha Combinou Ficou super bacaninha Olha Bem bonitinho E assim De uma qualidade Muito boa, viu, gente? Deixa eu mostrar pra vocês Olha aqui Que bonitinha que ficou No travesseiro Perfeito Deixa eu diminuir um pouquinho A luz Pra vocês verem a costura Tá vendo? Muito bem feita Tô gravando a noite Aqui pra vocês Aí Deixa eu clarear Agora Pra vocês verem Mais clarinho também Ficou muito bonitinha Essa coxa Ela já não tinha mais Uma Um porta-travesseiro Eu gosto muito De deixar dois Porta-travesseiros Na cama Acho que fica muito bonito Olha E essa coxa Já tá praticamente nova E eu gosto muito Dessa estampa Ela é dupla face Gente Deixa eu mostrar pra vocês Aqui do outro lado É assim Só que Como a gente dorme Com o nosso Com o nosso Porta-travesseiro Eu não tiro Eu não tenho outro Travesseiro Então fica mais prático Pra mim Pra gente dormir, né? Fica mais prático Pra nós, né? Pra dormir com o porta mesmo Que tá na cama Então ele acaba acabando Mais rápido Mas gostei bastante Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Pessoal Se gostaram Se esse vídeo Ajudou vocês Dá um joinha Se inscreva no canal E ativa o sininho Pra vocês receberem As notificações Sempre temos vídeos Novos aqui no canal Beijo Fiquem todos com Deus E ativa o sininho